Rádio Legal Faresma depois do carnaval A carne é algo mortal Com multa de avançar sinal Todo jornal que eu leio Me diz que a gente já era Que já não é mais primavera Oh baby, oh baby A gente ainda nem começou Baby, o que houve na trança Vai mudar nossa dança Sempre a mesma batalha Por um cigarro de palha Navio de cruzar de zero Todo jornal que eu leio Me diz que a gente já era Que já não é mais primavera Oh baby, oh baby A gente ainda nem começou Baby, isso só vai dar certo Se você ficar perto Eu sou um índio siú Eu sou o cachorro-lubu Em guerra com Zé 1 Você acabou de ouvir O pai do rock brasileiro Raul Seixas O pai do rock brasileiro A gente ainda nem foi Obrigado.